Olá pessoal, professores, professoras e estudantes! Nesse vídeo nós vamos entrar no Google Sala de Aula e vamos entender como o professor pode corrigir as atividades postadas pelos alunos. Além disso, vamos entender também por que algumas atividades são postadas em branco. Vou entrar em uma turma, vocês vão analisar aqui, o mural, atividades, pessoas, notas. Vou em atividades. Vou na disciplina que eu leciono, neste caso ciências. Então, 16 trabalhos foram atribuídos, 16 trabalhos entregues. Clicando na atividade, vamos ver os resultados. Desses 16 alunos que entregaram, vocês podem perceber que alguns têm o anexo, outros não têm nada, porém aparece devolvido. Como que eu vou verificar isso? Então, por exemplo, neste estudante eu posso perceber aqui o título da minha atividade, o nome do aluno, que ele entregou a atividade que foi concluída com atraso, então ele entregou no dia 23 de abril, o texto que ele escreveu e o arquivo que ele tinha adicionado. Agora, eu posso corrigir essa atividade, adicionar aqui nos comentários particulares alguma coisa sobre o texto dele, o que eu achei da tarefa. Aqui eu coloco a nota. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, depois de ler, corrigir, claro, vou botar um 6 aqui, por exemplo. O 6 vai aparecer aqui em cima. Ele é uma nota temporária, porque ela só vai se tornar uma nota definitiva quando eu devolver para o meu estudante também, tá? Eu estou no momento de correção. Ela só vai passar a ser atribuída para o estudante a partir do momento que eu corrigir. Nessa flechinha virada para a direita, eu posso passar para o aluno seguinte, analisar o trabalho que ele fez. Esse trabalho ainda está pendente, o aluno não devolveu nada, ele não clicou e não devolveu, mas porém já passou por prazo, né? Continuando, aqui ó. Esse trabalho foi entregue, também está aqui o trabalho do estudante, tudo direitinho, entregou dia 13 de abril. Então, eu tenho uma visão geral aqui de como que os meus estudantes se desempenharam nas atividades. Próximo estudante, então aqui também, ó, quando é entregue, o anexo do trabalho do aluno. É bem interessante. Esse aluno, ele colocou entregue, não veio nenhum documento e ele respondeu aqui no comentário. Já terminei de responder. Ele pode até ter terminado de responder, porém ele não adicionou a resposta dele aqui. E duas coisas podem ter acontecido, ou ele esqueceu de anexar o arquivo e clicou em devolver, ou então, anexado o arquivo e não ter enviado pra mim. Mas eu posso comentar aqui embaixo pro aluno que não recebi nenhum arquivo. Aí eu posso postar aqui, o aluno logo vai receber a minha resposta. Então, vou fechar aqui, ó, anote que eu entrei, cliquei no nome do estudante, e aí eu posso corrigir a atividade dele. Quero devolver, então eu vou aqui na setinha do lado direito. Posso devolver apenas esse envio, então, pra apenas esse estudante, ou posso devolver, se eu já corrigir de todos eles, posso devolver o envio para vários estudantes ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento, eles vão receber já a notinha. Mas, se eu preferir corrigir individualmente, eu vou devolvendo este envio individual para cada aluno. Ou se eu preferir somente no final, será essa a última opção aqui. Agora, eu vou entrar como estudante numa conta pra vocês analisarem o que possivelmente aconteceu aqui que o estudante acabou errando. Então, eu tenho aqui, o estudante vai entrar na sala de aula, ele vai olhar o seu mural, sua atividade e as pessoas que fazem parte, as suas atividades. Esse estudante tem três atividades, e hoje ele vai entregar a atividade de português, trava-línguos. Neste exemplo, eu vou verificar que atividade, e vou enviar para a professora. Vou adicionar a resposta pra essa atividade. Então, vem adicionar. Essa resposta eu posso criar no Google Formulários, ou nas planilhas, ou ainda posso anexar um arquivo que está no computador. Então, aqui eu vou adicionar uma resposta que está no computador. Vou adicionar uma resposta que está no computador. Esta foto, esta e esta. Muito bem. Além disso, tem mais algum arquivo pra colocar? Sim. Então, eu vou lá, adicionar mais arquivos, busco o outro arquivo que eu quero adicionar na resposta. Então, notem que eu posso adicionar vários arquivos aqui pra minha resposta. Muito bem. Depois de ter encontrado todos os arquivos pra resposta, fazer o download para o sistema, né? Estou mandando, enviando, fazendo o upload. Agora, notem que seus trabalhos de resposta estão todos aqui na mesma relação. O que acontece de chegar em branco? Em dois casos. Pode ser que o aluno venha até aqui e não faça mais nada. Feche. Aí ele vai achar. Já devolvi pra professora. Coloquei lá na pasta. Mas ele não colocou. Porque falta ele clicar na palavra entregar. Fazendo entrega de quatro anexos. Entregar. Notem que está aqui, ó. Entregando. Muito bem. Neste momento, as tarefas foram entregues. Foram devolvidas para o professor. Pode acontecer que o estudante, antes de anexar esses trabalhos, já clique em devolver. Pronto. Vai marcar como a tarefa, como a atividade foi concluída. Porém, nenhum documento foi entregue. Tá? Então, se a pessoa clicar em devolver, marcar como devolvido. Sem anexar nenhum documento. O professor vai receber o arquivo como devolvido em branco. Então, tem que tomar muito cuidado. O estudante tem que colocar essa relação de respostas no trabalho. E clicar em devolver. Aí vocês notem que a tarefa foi cumprida. Por hoje é só. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal. E até a próxima aula.